Galpão Nativo, TVE, a casa da cultura, a casa da manifestação dos artistas, do sul do nosso Brasil, hoje me visita o missioneiro, lá da laranja azeda, Erlon Pericles, trazendo um projeto fantástico, As Aventuras da Terra Gaúcha. Ele vai lidar com a didática, com entretenimento infantil, mas com usos e costumes, mais especificamente com folclore, folclore, uma ciência, a palavra tem origem inglesa. Mas o folclore é a afirmação da identidade dos povos. Nós do Rio Grande do Sul temos tantos costumes, identidade visual, chapéu, chimarrão, bota, poncho, cavalo. Sem esse estudo e sem o que eles vão mostrar hoje aqui, talvez as gerações perdessem esta referência. Vamos conversar sobre esse projeto, mas ouvi-los, a maneira com que eles uniram na arte do verso, da música e da interpretação, mostrar para todos o que é a tradição, Tchê. A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre as histórias, as lendas e os costumes do nosso Rio Grande. Vamos falar sobre os valores culturais do povo gaúcho, numa aventura musical inesquecível. tradição, 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 é o que se passa geração a geração. A tradição é a transmissão dos costumes, comportamentos, memórias, crenças e lendas, que fazem a história de um povo e passam a fazer parte da sua cultura. Mas que bonito, maninho! Veio do vô, passou pro pai, passou pro filho e sabe lá pra onde vai. Veio do vô, passou pro pai, passou pro filho e sabe lá pra onde vai. Tradição, tradição, é o que se passa geração a geração. Tradição, tradição, é o que se passa geração a geração. Muito bem, e agora vamos conhecer um dos mais tradicionais costumes do nosso Rio Grande. É um costume que se tornou um símbolo da nossa hospitalidade. É o chimarrão! O chimarrão é um chá! Chá da erva mate. Mas aonde se toma o chimarrão? Se toma na cuia. E o que é cuia? Cuia é uma espécie de copo onde a gente coloca a bomba. E o que é bomba? A bomba é como se fosse um canudinho por onde a gente chupa o chá. Ah, nossa! Muito bem! Vamos cantar então! Passa a cuia, passa a cuia, passando de mão em mão. Passa a cuia, passa a cuia, vamos tomar chimarrão. Vamos tomar chimarrão. Roncou a cuia, maninho! Acabou a água? Tchê! Ainda não, mas precisamos preservá-la. A água é o bem maior do nosso planeta e, portanto, nunca desperdice! É a canção d'água! Não gasta a água, Tchê! Não gasta a água, Tchê! Não gasta a água, vamos economizar. Não gasta a água, Tchê! Não gasta a água, Tchê! Não gasta a água, porque não pode faltar. Não gasta a água, Tchê! Não gasta a água, Tchê! Não gasta a água, vamos economizar. Não gasta a água, Tchê! Não gasta a água, Tchê! Não gasta água porque não pode faltar Água pra lavar roupa Água pro chimarrão Água pra escovar os dentes E nem sabe o que? Água pro feijão Deixa bem a corneira e lava bem a mão Evite o desperdício e a poluição Não gasta água, não gasta água, vamos economizar Não gasta água, vamos economizar Não gasta água, Tchê, não gasta água, Tchê, não gasta água porque não pode faltar Não gasta água, Tchê, mas rapaz, politicamente correto. Quando cheguei em Porto Alegre, nos idos dos anos 80, tive a sorte de conhecer Antônio Augusto Fagundes lá no Instituto de Folclore. Conheci também Paixão Cortes, seus livros, suas pesquisas. E ainda artistas como Thelma de Lima Freitas, gente preocupada com folclore e com a tradição. E nas minhas viagens eu fui comparando aquilo que eu ouvia sobre chimarrão, sobre água, sobre arreios. E a gente nota a palavra tradição, vem do italiano, tradere, trazer de um tempo, levar adiante, traduzir de uma geração para outra, como fala o trabalho do Erlon Pericles. E o folclore, que é uma ciência, a gente precisa certificar que um povo usou este poncho, de origem indígena, quanto tempo para ele sedimentar naquela cultura. Nós aqui não usávamos chapéu de felt, ele vem com os europeus. Se usava o chapéu de couro, o chapéu de palha, as alpargatas que nós usamos, o mate que eles falavam aqui. A palavra mate vem do quichua, uma das línguas mais importantes da América Latina. Foi usada por todo esse povo da cordilheira, o charque. Olhem só que coisa linda. Eu estive olhando a língua aymará, o hábito dos incas, todos eles vinham lá do Peru até aqui o sul do Chile. E essa cultura, essa língua maravilhosa, a palavra xê, a palavra xê, em quichua quer dizer povo. Nós usamos xê o tempo inteiro, não é por acaso. Os argentinos, os uruguaios, a gente vai até o Paraguai, é xê. Quer dizer o quê? Como a gente diz, ei xê, ei povo, tudo lindo. E agora eu quero saber do Erlon, o homem lá da Laranja Azera. Imagina tu nascer num lugar fantástico, onde, na Laranja Azera, botou açúcar, virou doce. Erlon Perix, cheia, bem-vindo. Estive naquela festa maravilhosa, que coisa linda, hein? Maravilha, Elton. Olhou toda gauchada. Este homem está bem na parada. E uma festa em Porto Alegre. É que eu tenho os companheiros que... Chegam junto. Elton, a alegria trazer esse projeto, que é um projeto educativo, né? Canções educativas que falam do folclore e da tradição, resgatando um pouquinho de toda a nossa tradição, através dos poemas do Binho Pires e das canções minha e do Maninho Pinheiro, um pouquinho do que é a nossa tradição para... A autoria dos textos é tua e do teu irmão? Isso, para a criançada. Antes que a gente se perca aqui, vamos aproveitar. Já tu citaste o Maninho. Isso. Vamos nominar os artistas todos que estão conosco. As letras, então, do Binho Pires, meu irmão, que mora lá na Laranja Azera. Grande autor e compositor. E aqui o Maninho Pinheiro, meu grande companheiro lá de Santa Maria, já trabalha com projetos infantis, amigo de longa data, mais de 20 anos de estrada. A nossa prof, que apresenta a prof nas aventuras, atriz Larissa Gonzalez. A nossa cantora, Manuela Martins, grande intérprete dos festivais. Já esteve conosco aqui também. E o Cássio Castilhos, nosso cantor, cantor mirim aí, que também faz os vocais. Já esteve conosco aqui na TV. E esses músicos maravilhosos, que são um pessoal que já nos acompanha há muito tempo na Gaita Botoneira. Thiago Quadros, lá da querida Santo Ângelo. Gaita Nova, né? É, viu, rapaz? Tá com a grana, né? Tá dando bem ali o negócio aqui. Guilherme Castilhos, no violão. E o meu querido cumpadre Miguel Terreira, no contrabaixo. GMD, luxo. Isso aí. Pessoal que gravou o CD Aventuras da Terra Gaúcha. Pessoal, olha que coisa mais linda. Tem um encarte que depois eu vou mostrar, com letras, desenhos, brincadeiras. Esse CD, já que estou mostrando, para adquirir, tem que entrar em contato com? É, diretamente comigo aí, ó. No 999692410. Visita a nossa página do Facebook. Faça contato com o nosso, através da página Aventuras da Terra Gaúcha, que a gente vai estar enviando. Tá. E o show, também, o mesmo contato. O mesmo contato. E no final a gente dá bem o número do show. As escolas, os centros de tradições, todos agora têm um bom motivo de levar um show de idade cultural e folclórico. Isso foi muito importante, até nós frisarmos, Nelto, que através da LIC, que nós viabilizamos esse projeto, já foi contemplado cinco cidades do Rio Grande do Sul. Tocamos em teatro, tocamos em CTGs. Então, espaços culturais variados que podem abrigar esse projeto. Os shows nas escolas também a gente pode fazer. E é um projeto para secretarias de cultura, é visando, principalmente, o ensino de 5 a 12 anos, do pessoal mais pequenininho mesmo, que as canções são dedicadas a eles. Tu deu um, viu, pela amostra do pano aí. Eu falei aqui para o Elo, quem sabe agora, para encerrar este quadro, a gente convida um dos artistas do grupo para uma homenagem ao Dia das Mães. E aí tu disse que a Manuela poderia cantar para nós. Tem uma canção em homenagem às mamães, diretamente aqui do CD Aventuras da Terra Gaúcha, a gente gostaria que a Manuela Martins fizesse. E depois dessa interpretação, vocês continuem aqui conosco, porque teremos no segundo quadro, novamente Aventuras da Terra Gaúcha com Elon Pericles. Mãe Gaúcha, Mãe Gaúcha, Mãe Amada, mora no meu coração. Mãe Gaúcha, preocupada, me ajuda a fazer a lição. Mãe Gaúcha, Mãe Gaúcha, Mãe Gaúcha, Mãe Amada, mora no meu coração. Mãe Gaúcha, preocupada, me ajuda a fazer a lição. Mãe Gaúcha, 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 Mãe Ga E continuamos aqui, Galpão Nativo, Erlon Pericles, e olha que maravilha, Aventuras da Terra Gaúcha. O pessoal tem que levar, né? Imagina além do pessoal curtir muito a tradição, a música, levam uma boa aula de cultura, de folclore e de tradição. Nós vamos ter ainda hoje, aqui no Galpão Nativo, Adriano Mendes, com canções clássicas do José Mendes. Vamos iniciar pelo Boitatat. Vamos conhecer então, Elton, um pouco sobre nossas lendas, as jo... lendas da Boitatat. O que são lendas? Lenda é uma história inventada, e uma das nossas lendas mais conhecidas é da Boitatat. É uma cobra enorme que corte os olhos das pessoas. Choveu, 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 no rio grande de meu Deus. Choveu, 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 no rio grande de meu Deus. Boitatat, que cor e oio, lá no alto se escondeu. Boitatat, que cor e oio, lá no alto se escondeu. Secou, 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 o rio grande de meu Deus. Secou, 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 o rio grande de meu Deus. Boitatat, que cor e oio, lá no seu galho desceu. Boitatat, que cor e oio, lá no seu galho desceu. Boitatat, que cor e oio. Boitatat, que cor e oio. E agora, maninho, vamos fazer uma homenagem A uma pessoa que faz toda a diferença Nesta caminhada da estrada do saber É, a cada dia, uma nova lição A cada dia, um novo ensinamento A professora dos contos, no caminho do conhecimento Vamos cantar na profe! Vamos! A profe é nossa amiga A profe ensina a ler Indica o melhor caminho No rumo do conhecer Aguarda sempre cedinho Prepara seu chimarrão Nos entrega com carinho Sempre uma nova lição Mas que pronto e vem caúcha De caderno e chimarrão Ensina a criançada O que é a tradição Mas que pronto e vem caúcha De caderno e chimarrão Ensina a criançada Vamos falar agora sobre uma festa muito esperada e muito importante do nosso estado. É mais uma das nossas tradições, não é, profe? Exatamente. E acontece no mês de setembro. Todos os gaúchos e gaúchas aguardam ansiosamente pela semana... Faroupilha! Desde criança, os gaúchos cantam sua terra! Vou trançar um laço novo, argola até a presilha. Vou trançar meu laço novo, na semana faroupilha. Vou trançar um laço novo, argola até a presilha. Vou trançar meu laço novo, na semana faroupilha. Trançar um laço, trançar um laço. Quantos metros? Não me lembro, gente! Trançar um laço, trançar um laço, neste vinte de setembro. Trançar um laço, trançar um laço. O desfile em frente à praça mostra coisas no rincão. Tem cavalo! Tem bandeira! Tem bandeira! Passa a prenda! Passa a prenda! Eu também vou desfilar, vou levar toda a família. Também vou passar na praça, na semana faroupilha. Trançar um laço, trançar um laço. Quantos metros? Não me lembro, gente! Trançar um laço, trançar um laço, neste vinte de setembro. Trançar um laço, maninho! Trançar um laço, rapaz! Quantos metros? Não me lembro, gente! Trançar um laço, trançar um laço, neste vinte de setembro. Viva a semana, farrofilha! Sempre é barana para o 20 de setembro, rapaz. Olha o que é a tradição. Eles estão dando uma aula aqui. As lendas, o mate, a piocha, o laço. Leve para o seu CTG uma bela aula, um show interativo. O pessoal aqui fazendo tudo ao vivo. E uma produção que, com todos esses anos de história e de folclore do Grosso do Sul, hoje não tinha ainda um artista preocupado em mostrar no seu espetáculo uma performance com uma mostra de indumentária, o pessoal aqui cantando ao vivo, direto. Não tem de playback, de gravação, não. É valendo! Música ao vivo aqui de alta qualidade. Eu estava ali pensando, de fora, enquanto eu via tudo isso, os povos novos, os países que ainda não têm uma identidade, não se pode mostrar isso. Eu estive, por exemplo, no Canadá. No Canadá, o símbolo é uma folha que vocês conhecem. Folha de uma árvore maravilhosa. Nós aqui temos como símbolo quero-quero, chimarrão, cavalo criouro, a flor é brinco de princesa. Você tem tanto símbolo. Imagina a riqueza de usos e costumes do nosso estado. O boitatá, essa cobra de fogo. É o churrasco, o chimarrão. Aí o pessoal fica lá falando, o monstro do lago Ness. Não é repórter. Claro que pode falar. Mas pode falar, sobretudo, nas coisas lindas que nós temos. Imagina, em vez de ficar lá inventando histórias que a gente não conhece para aquela criança que está lá, vai lá e faz o que a vovó fazia. História oral. O folclore, a primeira aparição do folclore, ele vem de forma oral. A gente mostra, olha, tem o boitatá lá fora, tem a mula sem cabeça. O saci, Pereire. Uma vez eu prendi o saci. Eu tinha lá uma caixinha dessas de café. Se dizia que se prendia. Eu consegui prender o saci. Mas no outro dia eu fui lá, não achei mais. Tinha se mandado. Erlon Pericles, vamos falar o seguinte. Esse projeto tem o CD, o show, e eu quero te perguntar o seguinte. Quem é que fez todas essas pesquisas? Se preocupou com... Olha, isso foi um conjunto de ideias minha, do Maninho Pinheiro e do Binho Pires. Porque o projeto começou com a minha sobrinha, a Gabriela, que na época tinha três aninhos, precisava de alguns versos para declamar no concurso de prenda no CTG, lá em São Luís Gonzaga. Então o Binho fez duas ou três poesiazinhas para ela declamar. O gauchinho falava do quero-quero, falava disso, daquilo. Eu digo, ó, isso aí pode dar um bom projeto infantil. E começamos a desenvolver mais canções. Também está junto conosco a minha outra irmã, Graciane Pires, que fez a parte artística, que desenvolveu toda a parte cênica. Ela que é formada em artes cênicas lá pela Universidade Federal de Santa Maria. Mora em São Paulo, tirou uma temporada comigo aqui e fez a parte cênica. O espetáculo está muito bonito, viu? O espetáculo tem todo um cenário preparado. Tem uma mala de garupa de quatro metros de altura, rapaz. E a Boitatá nos visita. O quero-quero. O quero-quero, que daqui a pouquinho vai voar aqui no cenário da TVE. Então foi assim que a gente desenvolveu, Elton. Algumas pesquisas muito baseadas no que a gente aprendeu. A gente que quase todos aqui fomos, uns ainda são, né? De invernada artística, dançaram no CTG. Eu me criei para fora, no campo. A parte cênica, a didática foi muito simples, né? Se traduz rapidamente o que era o chimarrão, para que serve, a cuia, a bomba. Muito bonito. E eu, principalmente, tentei passar com canções rápidas, de poucas linhas, poucas palavras, né? Tu, que é o rei do refrão, sabe bem o que é a parte de síntese, né? É importante, principalmente para as crianças. Então, onde a gente apresenta, as crianças ficam bem interessadas e interagem bastante. Eu tinha pedido para vocês trazerem mais músicas. Tu disse que tem o Quero Quero? O Quero Quero, a canção do Quero Quero, a canção que o Cássio Castilhos interpreta. O Cássio está lançando uma boina nova ali. Amanhã vai estar todo mundo. Eu quero uma boina daquelas que tem umas listas, assim, tal. Uma lista azulada. Está bonita essa pilha aí, Deus do livro. O Cássio, nosso intérprete mirim, um dos mais premiados do Rio Grande do Fé. É verdade. Afora aí também. Então, vamos fazer essa aí do Quero Quero. O Quero Quero, Tchê, como nosso amigo Cássio. O Quero Quero, Tchê, como nosso amigo Cássio. Quero 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 Qu Ajuda a asinha, quero, quero, vou abaixou E a sua galuxinha, quero, quero temperão Para proteger seu rio, quero, quero, vou abaixou E a sua galuxinha, quero, 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 quero Lá se vai o bicho repetindo o mesmo léu Quero, 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 quero Lá se vai o bicho repetindo o mesmo léu Dê cuida, guria, dê cuida, guria. Acorde, mamãe, vamos embora daqui. Dê cuida, guria, dê cuida, guria. Acorde, mamãe, vamos embora daqui. Quero, 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 quero Lá no cibar e o bicho repetindo o meu fuleiro Quero, 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 quero Lá no cibar e o bicho repetindo o meu fuleiro Quero, 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 quero Esse aqui é o Sentinela do Rio Grande, rapaz Sabe que uma vez eu fiquei muito decepcionado com o Quero Quero Lá no Itaqui tinha Quero Quero em tudo que era lugar Aqueles bichos dando aquelas voadoras na gente Passava perto do ninho, eles atacavam E aí quando me contaram que ele era o Sentinela do Rincão Eu digo, bem, é o que protege o encalte Dois ferrões na asa, duas espadas ali, né E eu sempre dizia, ah, o Quero Quero é típico do Rio Grande do Sul É o nosso pássaro sagrado Um dia eu fui fazer uma viagem para Guiana Francesa Quando desceu o voo, eu digo, ué, voltamos para o Rio Grande Ué, porque, não, Quero Quero ali, né Eu achei que o cara tinha dado algum problema E aí fui me dar conta que ele habita toda a América do Sul Fiquei decepcionado porque eu achava que só nós tínhamos o Quero Quero E agora, esses dias eu vi Um ninho de Quero Quero num lugar inusitado Num cômodo de areia Numa praia, nunca tinha visto A gente acredita que ele habita só o Pampa ali Não Fotografei ele e digo, olha, de repente ele foi passar o verão Na beira da praia, depois ele volta para o Pampa Lindo demais, bela interpretação Eu estou muito encantado com o projeto Agradecido pelo Erlon, mais uma vez, nos surpreendendo E está aí uma dica, né Cultural Leve o seu CTG, sua escola A festa da paróquia Aniversário da cidade Para o rodeio O rodeio que tem tanta coisa para as crianças Graças, Erlon Pericles Meus colegas, meus amigos E encerramos esse bloco Depois a gente continua Com as aventuras da Terra Gaúcha Vamos, vamos embora Vamos cantar as histórias do Rio Grande Vamos cantar e mostrar para vocês As aventuras da nossa Terra Gaúcha Escute bem e você vai aprender Nossos costumes, as nossas lendas O nosso povo, a nossa tradição Então agora, faça silêncio E preste muita atenção Nossos costumes, as nossas lendas O nosso povo, a nossa tradição Então agora, faça silêncio Atenção às aventuras da Terra Gaúcha Estaremos em sua cidade daqui a alguns dias Muito obrigado TV E preste muita atenção E preste muita atenção Tomei a minha querência Contrarei meu coração Por andar muito cansado Da vida da vida que leva um peão Trabalhava noite e dia Me pagavam quase nada Arriscava a minha vida Arriscava a minha vida Arriscava a minha vida Arrasando boi na invernada Cá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade Das coisas do meu rincão Cá na cidade vivo de recordação Quase morro de saudade Das coisas do meu rincão Peguei meu cavalo Sem meu companheiro de jornada Presentei para uma prenda Que era minha namorada Fiz a gaúcha chorar Quando eu lhe disse assim Fui bem do meu cavalo E nunca te esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembrou meu cavalo Sem lhe das coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembrou meu cavalo Sem lhe das coisas do meu rincão Desde que até os passarinhos Não se escutam mais cantar Depois que eu vim embora Toaram pra outro lugar Lembrou das brigas de toros Do Brasil e do Zebu Das noites de lua cheia E das caçadas de toros Oh meu cachorro Latindo lá no capão Lembra minha prenda linda E as coisas do meu rincão Oh meu cachorro Latindo lá no capão Lembra minha prenda linda E das coisas do meu rincão Coitado de um pobre que eu Estranha a barbaridade Saindo lá da campanha Pra morar cá na cidade É uma vida diferente Não tem nem comparação Quando o negro as suas coisas Amajuca seu coração Ando sofrendo Pois tenho muita razão Estava muito acostumado Com as coisas do meu rincão Ando sofrendo Pois tenho muita razão Estava muito acostumado Com as coisas do meu rincão Ando sofrendo Ando sofrendo Mas tenho muita razão Estava muito acostumado Que tal rapaz? Tchau lá no Itaqui Jovem Escutando José Mendes Para Pedro Não Aperta Paris Ele gravou Acho que uns 10 disso Todo sucesso Absoluto E agora estou recebendo O Adriano Que é um primo Do José Mendes E já me reportei Aquela época maravilhosa Com clássicos lindos Como é o nome Dessa canção mesmo, Adriano? As coisas do meu rincão Que lindo, né? Que melodia maravilhosa, né? Lindo Como é que diz? Tem certas coisas Que machucam o coração Lembro meu cavalo Zane Das coisas do meu rincão Que lindo, rapaz Emocionante, né? A gente vê um artista Que nasce em 39 E falece no ano de 74 35 anos Muito jovem Num acidente automobilístico E deixa uma obra fantástica Ele sai ali daquela região Tu me falava Que ele é de Machadinho Algumas pessoas Dizem que era do interior De Lagoa Vermelha Ou mesmo Esmeralda É, na verdade Na época Machadinho Tudo aquela região ali Inclusive Maximiliano de Almeida Tudo pertencia Para Lagoa Vermelha Ao longo dos anos Foram se emancipando E aí veio aquela polêmica toda Onde José Mendes Realmente nasceu Como ele se criou Ali na Esmeralda Mais precisamente Em Santa Terezinha Onde está o memorial dele hoje Então ficou como Filho de Esmeralda Um abraço para o pessoal Lá da Esmeralda Eu estive numa cavalgada Fiz um show E conheci o museu Um acervo muito bonito, né? Lindo, lindo, lindo Pessoal Inclusive há um livro lançado Sobre a história Do José Mendes Mostrando que um rapaz ali No interior Daquela Serra Gaúcha Vai a São Paulo Grava com esforço Até tem um amigo Que empresta dinheiro Para ele gravar O seu primeiro disco E ele volta Não dá certo Ele novamente Insiste na sua carreira E se torna Um dos mais importantes Artistas do Brasil Tem mais alguma canção aí Dessas do José Mendes Que tu vai nos mostrar? Tem Cantando Minha Palmeira Uma música que eu regravei Recentemente Que hoje Devido ao nosso problema De saúde Uma gripe velha Da criança danada Nós tivemos que mudar Um pouco o nosso repertório Baixar o tom aqui Baixar o tom para poder garantir Mas vamos garantir Vamos cantar Que maravilha O Ceseu está na cordeona Ali nos acompanhando Ele quer de Coronel Bicaco O José é o solto das patas Vamos ver então Essa cantiga da nossa palmeira Amigos me dão licença Que o assunto é bem profundo Depois de toda uma ausência Pelas estradas do mundo Pra rever minha querência Vem de um lado E passo o fundo E ao chegar de troca e largo Já ouço o gado que bela Amigo me dá o trago Sou crioulo desta serra Quero cantar o meu pago Quero cantar minha terra Na minha tava que a vossa Entra o sítio de palmeira Com o sítio da palhoça Passei a infância parceira Topei o milho na roça Lacei o boi na mangueira Bordeleia, tremei o machado Isto tudo aconteceu Fui quebra, fui muito largado Na vida que Deus me deu Sou palmeirense extraviado Todos sabem quem sou eu Nesses versos que dirijo Conto o que fiz do ricão No trabalho de interrinjo Meu labor não foi em vão Puxei erva pra o carígio Tomei mato no galpão Palmeira lá das missões De toda revolução No garbo muito altaneira Velho, lendário, torrão Quem não exalta a palmeira Do bom mato e chibarrão Seu passado já tem sido Brihosa de suas pendas Não foi toca de bandidos Como diziam as lendas Hoje vive agradecida Na cidade, nas fazendas Teve o nome sempre envolto Na lembrança de seus filhos O berço dele é o jopoio Bem seguro nos gatilhos Nas artes de trinta e oito Ninguém bate seus caldilhos Nunca dormiu na trincheira Ao lado de sua garruxa Eu canto em rima ligeira É uma verdade que puxa Recordo a minha palmeira Que foi esparca da roxa Minha gente, com licença Vai terminar esta prova Me descubre a cadência E até me deixo esta prova Do eterno amor A querência Que é a minha palmeira nova Do eterno amor A querência Que é a minha palmeira nova Cantando minha palmeira Adriano Mendes Com essa obra fantástica Desse artista glorioso Do nosso Rio Grande do Sul Um homem que fez filme Fez muito sucesso E que foi um dos desbravadores Da música Da nossa querência Primeiro nós tivemos lá Teixeirinha Júlio de Freitas Antes deles Pedro Raimundo Depois vem a geração Do José Mendes Tu está sediado agora Em Canoas Canoas Para o pessoal te contratar Qual é o telefone Ou qual é o endereço eletrônico Que pode te encontrar Diretamente do telefone Certo Para não perder o costume 51999-036662 Tu estás lançando Você acha que está com Trabalho de 2016 2016 O título Como é que é o repertório Esse é um repertório Que nós Nós fomos convidados Para fazer um trabalho Fora do nosso eixo Aqui do Rio Grande Mais precisamente Pelo Paraná Interior de São Paulo E fizemos uma mistura De algumas músicas Que eles chamam lá De bandanejo É uma mistura De sertanejo Com banda Esse tipo de banda Estilo atuais E a gente gravou Alguma coisa assim Mas não esquecemos As nossas raízes Gravamos também Essa música Inclusive cantando Minha Palmeia Está nesse trabalho Tem outras músicas Do saudoso José Mendes Ali Como Adeus Bragança E música do nosso Cancioneiro Gaúcho Bastante nesse trabalho Foi mais ou menos Meio por meio E a gente gravou Uma canção religiosa Chama-se Troque o Ódio Pelo Amor Que está rodando Muito ali para cima Para aquelas bandas Que bonito É hoje o pessoal Talvez Por essa pressão Do dia a dia A violência Que se dissemina Pelo país As pessoas têm buscado Muito mensagens Religiosas Ou de afeto Para dar uma relaxada Exatamente Mas claro que Para o próximo ano A gente já está preparando O repertório Para trazer um CD Bem gaúcho Bem bailável Porque o nosso estilo Nossa proposta É sempre música bailável Cair na sala E sair dançando É bom rapaz É uma alegria Os costumes Da nossa Querência aqui Além de ter a música A poesia É dançar É uma coisa agradável demais Isso faz bem Para a saúde Adriano escolhesse Uma canção Então para nós Encerrar o programa E nos despedir Dos amigos Que estão assistindo Aqui o Galvão Nativo Vamos encerrar Então agradecendo Essa oportunidade E agradecendo Meu acordeonista Cesseu Meu parceiro Meu amigo Meu irmão Uma música Do Dionísio Costa E Walter Moraes Que está gravado Num CD anterior Meu O quarto Para não falar em cavalo É lindíssima Essa canção Conheço Os autores Agradeço A visita aqui Do Adriano Mendes O Cesseu Que lhe acompanha A audiência As pessoas Que tiveram hoje Nosso programa Erlon Pericles E as aventuras Da terra gaúcha E não esqueça O Galvão Nativo Nas terças-feiras Às 21 horas É mostrado novamente Esse programa Passa Fim de semana Depois Vai para terça-feira E no outro sábado Há um reprise Depois a gente Manda para a rede social Graças pela audiência Graças aos amigos Que estão aqui No nosso cenário TVE Galvão Nativo Para não falar em cavalo Uma moça me pediu Para que quando eu cantasse Se fosse branco Se fosse branco procurasse Dar romantismo ao embalo Pois segundo ela eu falo Na potrada em quem nasceu Eu faço muita poesia Só exaltando o cavalo Ela só se esqueceu Que uma manhã de domingo Que foi para o longo de um pingo Que ela para mim se veio Ficou babando no freio Galada pelo desejo E o nosso primeiro beijo Foi lá em cima do arreio Pra não falar em cavalo Só se eu tivesse nascido Num pago desconhecido Tem pouca história e talento Se não houvesse argumento Pra cantar o meu estado E eu só andasse montado Gineteando um pé de vento Um gaúcho de a cavalo Anda mais perto do céu Entre o longo e o chapéu O horizonte é mais largo E eu que tenho duplo encargo De camper e cantador Não posso negar o valor Dos cavalos do meu pago Quando o grande me conhece Sou da linda encantoria Que esclarei ao meu dia Por causa da cavalo Por causa da cavalo Eu abri da camperiana Sua perna e vou embora Da lá em cima da escrita E eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto